Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Nos caminhos mais seguros Junto dele eu vou E pra sempre o teu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos mais seguros Segurança sempre tenho em tuas mãos Tu és Senhor o meu pastor Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Se eu encontro mil abismos Se eu encontro mil abismos Obrigado.